E no comentário desta terça-feira, Ricardo Caldas fala do novo Código de Trânsito Brasileiro. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O nosso comentário de hoje é sobre o novo Código Brasileiro de Trânsito, que entrou em vigor ontem, segunda-feira, 12 de abril. Ele entrou em vigor seis meses após a sanção do presidente da República, que foi em 13 de outubro de 2020. As mudanças do novo Código Brasileiro de Trânsito foram muitas, mas nós vamos nos ater a apenas duas delas. A primeira delas é a questão da validade da carteira de motorista. Pelo novo Código de Trânsito, então, ela vai variar de acordo com a faixa etária. Para aqueles que têm até 50 anos de idade, a carteira vai valer por 10 anos. Aqueles que têm entre 50 e 70, a carteira vai valer por 5 anos. E os que já fizeram 70 anos vão ter uma carteira com validade de até 3 anos para, então, ser renovada. Outro ponto importantíssimo em relação às infrações. Pelo Código Novo de Trânsito, é possível ter mais infrações leves. Ele é mais compreensivo, vamos dizer, com as pequenas infrações. Em contraposição, ele é mais rigoroso com as infrações graves. Apenas para citar um exemplo, se um motorista de trânsito atropela um pedestre e ele venha a ser vítima, e vítima fatal e venha a falecer, no Código anterior, a penalidade era apenas prestação de serviço à comunidade ou pagamento de uma cesta básica. Pelo novo Código Brasileiro de Trânsito, esse motorista está sujeito a vir a ser preso. Essas são as principais diferenças, talvez, entre o Código Antigo e o novo Código Brasileiro de Trânsito. E passo a palavra para você no estúdio, Renata.